Você está pronto para uma revolução no Yoga? A nova conversa entre os professores Marcos Aquino e Roberto Martins vai desafiar tudo o que você pensava saber. Aprenda a identificar distorções comuns no ensino moderno, desenvolva habilidades para verificar informações e descubra o poder transformador do estudo dos textos antigos. Professores, preparem-se para serem questionados. Alunos, preparem-se para questionar. Juntos, vamos redescobrir a essência verdadeira do Yoga e elevar nossa prática a novos patamares de autenticidade e sabedoria. Assista a estreia no dia 12 de novembro, terça-feira, às 20h, pelo YouTube. Durante a estreia você poderá fazer comentários e conversar pelo chat com os professores Marcos Aquino e Roberto Martins. A estreia no dia 12 de novembro, terça-feira, às 20h, pelo YouTube.